Tenho andado, destraído, um paciente indeciso Aí estou com o uso, só que agora é diferente Tô tão tranquilo e tão contente Quantas chances, desvinde, sei quando o que eu mais queria Era prova pra cumprindo que eu não precisava roubar nada pra ninguém E fiz em mil pedaços pra você juntar E queria sempre achar, explicar só o que eu sentia Como o anjo caído, fiz questão de esquecer Que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira Mas não sou mais tão criança A porta de sabedoria Já não me preocupo, não sei porquê Às vezes o que eu vejo faz me entender Eu sei que você sabe, faz e sei que eu quero exorri você Tão correto, tão bonito, infinito é realmente um dos deuses mais lindos Sei que às vezes uso palavras repetidas Mas quais são as palavras que nunca são ditas Me disseram Que aí você estava chorando E o que foi então que eu pensei Já não me preocupo, não sei porquê Mas às vezes o que eu vejo faz me entender Eu sei que você sabe, faz e sei Eu sei que você sabe, faz e sei que você sabe, faz e sei que você sabe Qual que é o nome da página? Qual que é o nome da página? Tá permitido? Qual que é o nome da página? Qual que é o nome da página? Tá vendo? Pode vir aí, pode vir Se souber cantar Aí Lucas Cañeiro, pessoal da transmissão aí Sozinho lá no Instagram Diz pra eu ficar pura, faz cara de mistério Tira essa pergunta que eu quero, você segue Tramas do sucesso, mundo particular Solos de rita não vão me mostrar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar os erros com minha arte final Agora não tem jeito, sentado, vacilado A cada um possível ser por mim mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domingo, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como eu quero Uh, eu quero você 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 como eu quero Música Estátuas e cartas e paredes pintadas Nem quem sabe o que é que eu conheci Ela se jogou na janela do quinto Cantada é fácil de entender Dome agora É só o vento lá fora Eu quero como um pouco de casa Posso dormir aqui com vocês Estou com medo de um pesadelo Só vou lutar depois das três Meu filho vai ter nome de santo É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se nos separar Pra pensar Da verdade De não acabar O grande Siga que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com minha mãe Mas meu pai vem me visitar Mas meu pai vem me visitar Eu moro com minha mãe Eu moro em qualquer lugar Eu moro em Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com os pais É preciso amar As pessoas quando se ouve É de amanhã Porque se você parar Pra pensar A verdade não atar Sou a gota da água Sou um pão de areia Você me diz que seus pais Não me entendem Mas você não entende seus pais Você culpa seus pais Por tudo Isso é lá de seguro São crianças por você O que você vai ser Quando você crescer Eu gosto tanto de você Que até prefiro escolher Deixa-se ficar Subentendido O banheiro que existe Na cabeça E não É verdade É só de acontecer Eu acho Eu acho Tão bonito isso De ser Abstrato A grandeza É desculpa O que você vai ser É uma ideia Que existe É uma cabeça E não É uma Menor A pertenção De acontecer Pode até Parecer É uma fraqueza Pois que seja A fraqueza Pois que seja A fraqueza A alegria Que te dá Isso vai sem eu dizer Se apanhar Se apanhar Ou por nada Disso A verá Só me esquecer O que eu não E o que eu perco Ninguém Precisa Saber É uma É uma Ideia Que existe Na cabeça E não É a menor Preparação De acontecer Pode até Parecer A fraqueza Pois que seja Pode até A fraqueza Incam Para certos Vita Isso Se eu Dizer Se amanhã Não for Nada Disso Calagem Se eu Aqui Esquecer O que é O... E o... e o... Precisa saber o que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa amar Eu vejo a vida melhor do futuro Eu vejo isso por cima de um burro de hipocrisia Que isso chegou aos bom dia Eu vejo a vida mais pá e pá Deterta de toda satisfação Que se vê o direito do vento ao chão Hoje o tempo do amor Escolhe o bem nas mãos Mesmo sem se sentir Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Eu quero ver meu amor numa boa Isso vale a pra qualquer pessoa Que realiza a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente vira elegante, sincera, boa habilidade Pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo do amor Hoje o tempo do amor Escolhe pelas mãos Mesmo sem se sentir E não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos se sentir De gente em ceg sedan E não há tempo que volte, não é Não há tempo que volte Vamos ver o dia Oh, cê agama A gente que vai ser Amém. 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 Amém.